Música Nosso programa está de volta e agora do que a gente vai falar? Ah, uma coisa que a mulherada adora, a gente vai falar de unhas. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Alessandra Borgado, biomédica, terapeuta orto-molecular que sempre traz dicas para nós, que acabam sendo dicas de saúde também, né Alessandra? É verdade. Boa tarde para você também, querida. Prazer te receber aqui, viu? É sempre um prazer estar aqui com você. Eu quero também agradecer já a presença da Simone Marques, que é a professora que vai ensinar para a gente. Exatamente. Como é que ela faz, né? E da nossa modelo, a Verônica Carvalho. Tudo bom, Verônica? É um prazer receber vocês aqui, viu meninas? Obrigada. Daqui a pouquinho elas vão fazer a demonstração para a gente, mas eu quero começar te perguntando. A gente ouve muito falar de unhas postiças, unhas de gel, de várias formas que tem surgindo. Isso pode estragar as unhas? Pode sim, Jaqueline. A gente tem várias técnicas no mercado. O que a gente trouxe hoje aqui, estou mostrando no seu programa, é a melhor técnica, é a que deixa as unhas mais bonitas, que faz um alongamento perfeito e que não estraga as unhas, tá? Desde que siga direitinho as orientações da profissional, tá? Qualquer manicure pode fazer isso ou é necessário uma especialização para fazer, por exemplo, as unhas em gel? É necessário uma especialização e não precisa ser manicure. Ah, não precisa ser manicure. Não precisa ser, não. Para fazer a unha em gel não precisa ser manicure, não. Então de repente quem está nos assistindo, até esteticistas talvez estejam nos assistindo, querem aprender sobre isso. É uma alternativa bacana. É uma alternativa, inclusive temos cursos, né? Ah, vocês têm cursos. A gente dá curso de unha em gel. Seja a manicure ou a esteticista ou a mulher que está nos assistindo e quer aprender, pode fazer. Pode, pode aprender sim, tá? Agora, Leia, eu queria que você falasse para nós. Veja bem, quando a gente fala das unhas, existem várias opções. Eu quero começar falando daquela unha postiça básica que a gente compra no mercado. Quando eu fui me casar, me lembro que pelo estresse e tudo mais, as minhas unhas ficaram curtas. E me falaram, coloca unha postiça. Eu não coloquei, mas quando me falaram, coloca unha postiça, eu falei, não gente, vai que isso cai. Me disseram assim, não, fica tranquila. Coloca super bonde. Aí eu pensei, gente, como é que eu vou colocar esse tipo de cola na minha unha? Poderia fazer isso? Isso é perigoso? É perigoso, sim. Dá bem que eu não fiz isso? É. É uma química muito forte. É uma química que não é apropriada para as nossas unhas, né? Então ela pode afetar a saúde das nossas unhas, né? Então por isso que a gente tem técnicas específicas para isso, onde são produtos muito bem elaborados, né? Para poder trazer mais benefício do que mais benefício. Eu posso comprar aquela unha do supermercado, na UF Maria, e daí, por exemplo, ela vem às vezes com uma colinha. Eu posso usar aquilo, é ideal? Dá para eu mesma fazer isso em casa? Dá para você fazer, sim. Essa colinha é a colinha que foi desenvolvida para isso, né? Então essa você pode utilizar, tá? Só que essas unhas, assim, para você resolver o problema rapidamente, né? Ela até serve, mas ela prejudica sim, tá? Ah, não dá para ficar usando sempre. Não, não dá não, tá? Ela prejudica sim as suas... Se você curar um pacato e teve que usar num dia, é ideal tirar no mesmo dia? O que é ideal? Você pode ficar até uns cinco dias, mas depois você tira. A pessoa não fica repetindo? Não, não. Você tem que tirar. Outra coisa. A cutícula, a mulher brasileira tem o costume de tirar a cutícula. A mãe da mulher brasileira, quando a mulher brasileira começa a querer tirar a cutícula, a mãe dela fala, isso tira toda a proteção do corpo. Não faz isso. Todas as mães falam isso no começo, né? Tira a proteção mesmo? É verdade. Não é que vai, assim, tirar a proteção do seu corpo, né? Mas você fica mais exposta a qualquer tipo de patógeno, né? Principalmente se você, na hora que for fazer essa cutilagem, ocorreu algum ferimento, né? Então você fica mais exposta. E as nossas mãos, elas estão, né? Não estão tão protegidas, né? Como o nosso corpo, que tem a vestimenta, né? A mão, ela está exposta. Você pega em tudo. Então é muito fácil você pegar uma infecção. Mas o ideal é o quê? As mulheres querem fazer cutícula. O ideal é que a conscientização das mulheres fosse de fazer uma limpeza, uma higienização. Não aquela retirada profunda, né? Exatamente. Então aquela retirada profunda é ali que está o risco. É isso que não deveria ser feito. E quanto mais profundo você tira, o que o seu corpo entende? Que ele precisa produzir mais. Então ele vai produzindo mais queratinócito e vai aumentando. Ah, quanto mais você tira mais, o que você vai ter? Quanto mais você tira, mais você vai ter, né? Então o ideal mesmo seria você empurrar e tirar somente o excesso. Pode limpar, mas só um pouquinho. Não precisa tirar até ficar em carne viva, né? Exatamente. Tem muita gente que não tem noção, né? E aí pede para manicure tirar tudo. Isso faz muito mal. Não, não é bom. Para a gente começar a nossa demonstração, comece explicando para a gente o que é a unha de gel. Tem marcas diferentes? Como é que eu escolho onde eu vou fazer? Como é que funciona isso? Tem. Tem várias marcas no mercado e é preciso selecionar um bom profissional. Porque um bom profissional, ele já selecionou a marca que ele trabalha. Ele vai trabalhar com a melhor marca que ele encontrou, né? Então um bom profissional é a primeira coisa. É ver a qualificação desse profissional. Como tudo, Jaqueline, a gente sabe que tem cursos de uma hora, de duas horas, não é? É verdade. Então tem que ver o currículo desse profissional. Onde é que ele aprendeu a fazer esse curso, né? Porque isso conta muito como ele aprendeu a manusear a unha em gel. A unha em gel, ela é um alongamento, ela é uma extensão das unhas para embelezamento. Indicada para quais tipos de unha? Indicado para uma pessoa saudável, que tem uma unha saudável e que ela quer alongar e embelezar as unhas. Então não é indicado para uma pessoa que está com uma unha doente, como uma onicomicose, por exemplo. Está com aquela unha machucada e ela quer disfarçar aquilo colocando um alongamento postiço. Então não é indicado. Então a pessoa que tem uma unha saudável... Às vezes a pessoa mesmo que ela tenha unha saudável, a unha dela não cresce muito. Exatamente. De um formato que não cresce muito. É para essa pessoa que é indicada essa unha em gel. Aquela pessoa que também tem o hábito horrível de roer as unhas, que é um hábito muito ruim. Com a unha em gel, ela vai perdendo esse hábito e a unha vai crescendo novamente. Não estraga a unha que está embaixo. Não estraga desde que siga as orientações do profissional. Vamos começar a demonstração? Vamos. Então a gente trouxe a profissional aqui. Simone, por favor, você pode começar a fazer a demonstração. Nós trouxemos uma unha pronta, para você poder ver. Aquela... Essa não... Ai, deixa eu ver. Pera que eu já mostro para vocês. Eu também quero ver. Nossa. Olha, perfeição, hein? E qual que ela mostra? Uma perfeição. Quem olha nem sabe que não é dela essa unha. Exatamente. Só sabe que está comprida linda demais. Aí a pessoa fala que tem alguma coisa nessa unha. Está muito bonita. Essa aqui eu deixei ela mais comprida, por quê? Para se ter uma base de extensão, né? Aqui eu vou realizar o procedimento. Pode deixar ela mais curta. Isso, tá? É de acordo com o desejo da cliente, tá? Tá. Aqui, eu já fiz o tratamento das unhas naturais dela. Se tiver que tirar cutícula, alguma coisa... Para fazer um gel, não precisa se remover a cutícula. Ah, não precisa. Não precisa. Posso só remover esmalte? Exatamente. É. Aqui eu vou cortar. Tá? Como na maquiagem, não em gel, nós também precisamos usar um primer na cutícula, tá? Para quê? Para hidratar essa cutícula. E para o acabamento ficar melhor também. Depois disso, aí que vai vir a aplicação do gel. Até, o que é que tem aí? O que é que tem essa unha talongada? Isso aqui, o que acontece? Como a Alessandra falou, tem pessoas que têm o hábito horrível de roer unhas, unhas fracas, quebradiças. Para a pessoa que tem o desejo de deixar a unha comprida, ela pode estar colocando esses alongamentos, tá? Tá. Para a pessoa que já tem a unha forte, ela pode optar só pelo banho em gel. Tá? Então, assim, por quê? Ah, o gel, ele não vai fortalecer a unha, mas ele vai proteger a unha da pessoa, tá? Ah, então, por exemplo, no meu caso, que a minha unha não é curta, né? Ela é média. Eu poderia aplicar... É, aplicar o banho em gel, que é muito usado na Europa e nos Estados Unidos. Gente, que chique! Eu quero agora, gostei, eu nunca tinha pensado nisso. É, então, para a pessoa que já tem, não tem esses problemas, ela pode estar soltando pelo banho em gel. Bacana! E daí, vai ficar no tamanho que a pessoa quiser, né? Que a profissional, que a cliente escolher, tá? Depois disso, eu dou uma lixada. Breve, tá? Porque aqui ainda vai vir um acabamento. Depois, se a pessoa quiser desenhar, colocar adesivo, pode? Pode colocar. O que acontece? Quando a cliente realiza esse procedimento, eu peço para ela, na primeira semana, usar um esmalte mais claro, tá? Aí, depois disso, que o gel selar perfeitamente, ela pode estar usando qualquer cor de esmalte, adesivo, decoração na unha, sem problema. Eu fiz na minha, que é até o modelo mais curto. Eu tô vendo a sua, eu ia perguntar se a sua é... É. Tá linda a sua unha. Enquanto ela vai fazendo, eu queria te fazer algumas perguntas. Pode falar. A gente, infelizmente, tem pouco tempo. E muitas perguntas para fazer. Eu queria que você falasse para nós, quanto tempo dura? Olha, ela pode durar, se for bem cuidada, até 90 dias. Tem uma manutenção para ser feita? Tem, tem sim, quinzenal. Então é bom, e sempre com a mesma profissional, né? Sempre. Se não for com a mesma, uma profissional habilitada em trabalhos com o in-gel. De onde vem essas técnicas? Eu vejo as japonesas com muitas coisas. O Japão também tem muitas novidades? Tem, tem sim. Mas essa técnica, ela é europeia. Europeia, né? É. Ela é chique, né? É. Europeia. Aí você tá? Isso. Aí, na primeira camada de gel, ela vai vir com a mão nesta cabine. É uma cabine própria para... Isso, para a secagem do gel, tá? Tá. Não é como aquela que a gente usa para secar as unhas, não. É para o gel, né? Para o gel. Aqui, ela é temporizada, tá? Terminou. Nós vamos aplicar mais uma camada de gel. Dá o acabamento. Passar o selador e a unha tá pronta. É rápido, né? É rápido. Leva mais ou menos de uma hora e meia a duas horas o procedimento. É lógico que é mais tempo do que fazer. Normalmente, que a gente demoraria uns 40 minutos, dependendo de como tá unha. Mas, mesmo assim, rápido. Uma hora e meia o processo tá pronto. Uma hora e meia tá pronto. Agora, não precisa falar o valor pra gente. É muito caro ou é acessível a qualquer mulher? Não, é acessível sim, tá? O valor, posso até dar uma média pra você. Ele varia de 100 a 200 reais. Depende da localização. Só isso? Só isso. Eu achei que fosse muito mais caro que eu quero ver, gente. Não. Não, tá. Não, tá. Pra mulher que tá nos assistindo e falar, olha, eu tenho um evento daqui a um mês. É bom já fazer antes? Eu deixo pra fazer na semana do evento? Como é que eu faço? Na semana do evento. Posso deixar pra fazer na semana do evento? Pode deixar pra fazer. Não tem problema. Não tem problema. E aí, se você tiver dois, três eventos, você sabe que vai durar algum tempo fazendo a manutenção, né? Isso, assim, é funcionalidade, praticidade, justamente pra esse tipo de mulher, né? Que precisa de funcionalidade na vida. Tá, agora eu casei. Preciso fazer essa pergunta. Dá pra fazer a limpeza em casa normalmente? Dá pra usar? Dá pra... Acho que a gente tem que tomar os cuidados, né? Exatamente. Mas essa unha quebra com facilidade? O que acontece? Você tem que cuidar das suas unhas naturais. Imagina essa que não são suas, né? Então, assim, eu recomendo que a cliente, se ela for mexer com produto de limpeza, vai lavar uma louça, alguma coisa, põe a louva, né? A louça, ela pode até lavar. Dá pra lavar em tudo. Dá pra lavar sem problema. Agora, se for mexer com um produto mais forte, mais abrasivo... Vai passar no pano, vai limpar o banheiro, alguma coisa, põe a louva. Põe a louva pra proteger as unhas. Ah, então é bem tranquilo, né? Bem tranquilo. E eu posso toda semana? Ou então, o ideal, se eu quiser ficar cuidada dela, pelo menos de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. Eu amei. É. Eu caminhando, infelizmente, pra encerrar o programa, mas eu queria esse sucesso pra nós. Quem te procurar, então, quem for até o... Esse espaço de beleza tanto consegue ter as unhas, como consegue também fazer cursos, é isso? Consegue sim. Eu até gostaria que a Simone faça um pouquinho dos nossos cursos, que ela é uma das nossas professores. Isso, ó. Então, no Sahara Beleza, além do curso de unhas em gel, nós estamos com inscrições pra maquiagem profissional, cílios fio a frio, design de sobrancelhas com técnicas de visagismo e simetria facial. E agora, na próxima semana, nós vamos estar com o curso de maquiagem semi-permanente, que é a antiga maquiagem definitiva, com a técnica mais moderna, mais avançada, que é a micropigmentação fio a fio em 3D, tá? Uhum. É muito natural. Qual que é a promoção do Sahara mesmo? Ah, nós vamos fazer uma promoção pro seu público. Ai, que gostoso. Isso. As mulheres que ligarem e fizerem a inscrição pra um dos nossos cursos, às 20 primeiras, a gente vai dar 30% de desconto. É, que não tá acabado. Olha, que bacana! Ah, pras nossas clientes também, as que não querem se profissionalizar, né, nós temos o curso de automaquiagem, pra quem quer aprender a se automaquiar, ter olhos mais marcantes, mais expressivos. Pra gente aprender a se arrumar no dia a dia, né? Perfeito. Ah, Tiago, eu tenho que encerrar o programa, eu não acredito nisso. Olha, quem quiser entrar em contato, www.zaharabeleza.com, www.cursosbelezaesaude.blogspot.com.br Eles também estão no Facebook, é só você procurar por zahara.beleza, telefone 011-5096-0017 e 5092-0251, eles estão na Rua Ribeiro do Vale, número 626, no Brooklyn, certo? Exatamente, certíssimo. Muito obrigada, prazer te receber aqui. Simone e Verônica, obrigada. Obrigada, menina, é um prazer recebê-las aqui, viu? Obrigada pelo esclarecimento ao nosso público. Ô, meu bem, obrigada a você. Uma excelente tarde pra você, viu, amor? Pra você também, querida. Ai, gente, esse programa tá cada vez acabando mais rápido. Obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência, tenha uma excelente tarde, eu te espero aqui amanhã com um programa especial pra você, hein? Um beijo grande, ó, tem estreia de quadro, tem um monte de coisa bacana amanhã, você não pode perder. Tchau! 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 Tchau!